Não sei se eu vou perder o meu dinheiro Ou se eu só vou cantar no chuveiro Só no colo da minha pobreza Ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não adianta a gente chamar Uma alegria, uma situação e a gente chamar A alma e 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 a alma Não sei se eu estou virando Ou se as coisas estão piorando Não sei se eu vou perder a ordem O seu chão, o mundo canta, o meu chão Estou no colo da natureza Ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não há tanta gente chorar A briga do nosso ideia que é a cabeça A natureza 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 A natureza